Chegando aqui na La Bombonera, estádio do Boca Junos, que da Argentina vai ter jogo hoje, eles estão isolando as ruas aqui, então vai ter jogo do Boca mais tarde aqui da Libertadores também, eles colocam essas barreiras aqui, isolando a área. E a gente está chegando aqui no estádio do Boca, e o que é que tem aqui na frente? A bandeira do maior time do mundo, e a torcida cantando ali atrás. Música Música E a torcida da Ceará, quem? Você vai conhecer A galera morrer de prazer E nada mais de mil Vai conhecer o quê? O quê? O quê? Vai conhecer que a Tupia O povo a mais de mil E a torcida da Ceará, quem? Vamos, puta que pariu!